Música 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 Vamos brincar de gambitinha? Não, eu sou gay Largar mão de ser besta Música Está estragando os meus bolinhos de lama Não interessa Música Bosta Agora Thiagão pela cabeça Música 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 Só não te dou outro porque Que que cê tá fazendo guinha? Não interessa pra você palhaço Que que cê tá fazendo guinha? Estou fazendo bolinhos Hoje eu vou numa festa e não devo sujar meu terninho Ah sim senhor Que maranjo Música Música Como pode né? Agora sim Thiagão pela cabeça Música 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 Como a próxima vez Vai atirar brinquedo na sua voz Seu madruga, sua vozinha gosta de Bosta Toma Música 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 Please, Stw Stop it! Eu vou ser de sбоa